A parentalidade real não corresponde à idealizada. É uma sobrecarga de serviço, de trabalho, né? Uma sobrecarga, trabalho de maternar, de paternar, tá? Trabalho de parentalidade. Então, é uma sobrecarga que acontece aí, frustrando esses pais. Frustrando essa mãe, esse pai. Olá, olá, pessoal. Espero que tudo bem com vocês. Aqui é o Rafael Esquiave. Vamos lá para mais uma live. Mami, burnout existe mesmo? Não sei se você sabe o que significa a palavra burnout, antes de tudo. Vamos começar primeiro definindo isso. Algumas pessoas já ouviram, outras não. Mas burnout é um termo que significa que você chegou à exaustão, né? É um termo em inglês e significa que deixou de funcionar por falta de energia, tá? Então, o burnout é um adoecimento mental, é um problema de saúde mental, tá? E que ele tem essa característica. A gente não encontrou uma tradução para o português, tá? Como não pegou muito bem as traduções para o português, é que se manteve, né? A palavra em inglês mesmo, tá? Esse problema de saúde mental, esse transtorno mental. Se adotou o termo em inglês mesmo. E o sentido é, olha, deixou de funcionar por falta de energia, né? Então, só para a gente entender, para estarmos todos aí no mesmo nível. Ai, meu Deus. Mexi aqui. Tá muito feia essa imagem aqui. Enfim, nós precisamos pensar assim. O que é o burnout, então? É um transtorno mental, tá? Uma alteração emocional significativa. Que acontece em trabalhadores, tá? É um adoecimento mental ocupacional, tá? Diferente, por exemplo, da ansiedade, da depressão, bipolaridade, álcool e outras drogas, psicose, esquizofrenia, sociopatia, né? Que são transtornos aí que estão relacionados à vida do sujeito, a coisas que aconteceram lá na infância do sujeito. Há coisas, né? Que um estresse ali que acabou de desencar... Diferentemente disso, o burnout, ele é uma doença do trabalho. Do trabalho. Ele vai acontecer no campo ocupacional. E ele tem uma característica. Dentro das doenças ocupacionais, nós temos o estresse ocupacional. Não sei se você já ouviu falar em estresse ocupacional. Quem trabalha principalmente em organizações, né? Já acabam tendo alguma familiaridade. Quem trabalha nas organizações com saúde mental, né? Acaba tendo uma familiaridade aí com esses termos. Mas tem muita gente aqui, principalmente no saúde mental materna, que talvez não tenha familiaridade com nada disso. Então, rapidamente, pra lembrar vocês, pra colocar todo mundo, né? No mesmo nível, o estresse ocupacional, ele é um estresse... Como qualquer outro que acontece na vida do sujeito. Só que o estressor é a atividade ocupacional. É o emprego, tá? Então, algumas pessoas vão ter estresse porque, ah, tá tendo problema em casa. Tá tendo problema na vida pessoal, conjugal, com filhos e etc. E vai ter ali um aumento de estresse, tá? Agora, o estresse ocupacional significa que o evento estressor é o ambiente de trabalho, é a atividade laboral. Tá bom? E o burnout, ele é semelhante ao estresse, mas não pode ser confundido com o estresse, tá? Por quê? Qual que é a diferença entre um e outro? O burnout, ele vai apresentar vários dos sintomas de estresse e ele pode ser entendido como um estresse muito elevado que chega até a exaustão. No entanto, o burnout, ele vai ser característico pra pessoas que vão apresentar uma forte identificação com a atividade que exerce. Então, por exemplo, vamos supor, atividades em que você cuida do outro, tá? Um psicólogo, um médico, um enfermeiro, um professor, são atividades que exigem cuidados, tá? Está ligada a cuidados. Diferente de, sei lá, um engenheiro, um maquinista, um, sei lá, um cientista da computação, matemático, alguma coisa assim, entendeu? Não cuida do outro, tá? Então, o burnout, ele está ligado a profissões, tá? De cuidado ao outro. Então, existe essa diferença. Só isso? Não só isso, tem mais. A pessoa, né? Esse profissional, ele quis muito aquela profissão, ele desejou, ele fez graduação, ele fantasiou muito a respeito daquele espaço pra atuar, e ele vai pro mercado de trabalho e finalmente colocar o seu sonho em prática. Ele vai realizar o seu sonho profissional, sendo aquele profissional. Só que ele chega lá no espaço em que ele vai trabalhar e ele começa a encontrar dificuldades. Dificuldades políticas, dificuldades financeiras. Por exemplo, um médico. Um médico sonha em ajudar e salvar vidas. Ele quer muito salvar vidas. De repente, ele vai trabalhar no serviço público de saúde, chega lá, ele descobre que tem muita gente precisando do atendimento dele, e não vai receber, porque ele não tem espaço e tempo pra atender todo mundo. Ele descobre que tá faltando medicamento, ele descobre que tá faltando instrumentos, ele precisa fazer cirurgia em pessoas e tá faltando aparelho pra ele fazer a cirurgia e salvar vidas. Agora, por exemplo, em período de covid, o médico quer salvar a vida, mas tá faltando oxigênio, tá faltando instrumentos que possam ajudar ele, tá faltando vacina, tá faltando remédio, tá faltando leito, tá faltando tudo. Tá? Tô dando aqui o exemplo do médico. Mas isso pode acontecer em outras profissões. O professor, tá? O professor, ele sonha em alfabetizar as pessoas, educar as pessoas. Aí ele chega lá na escola, ele se depara com falta de carteira, com a lousa de uma forma que não dá pra escrever, com os alunos desinteressados, com uma diretora que tá pouco se lixando pras coisas, ela acha que todos os alunos são marginalzinho e que eles estão ali na escola só pra comer, né? Aí o professor olha praquilo, né? E ele não consegue resolver e começa a se envolver com esse problema. Então, esse profissional, ele começa a sofrer com aquilo, tá? Porque ele idealizou muito e, de repente, na prática, não tá sendo nada daquilo que ele tinha idealizado. Ele se depara, então, com a profissão real, cheia de encrencas, cheias de dificuldades, né? E o estresse dele começa a se elevar, tá? Então, existe essa diferença entre estresse ocupacional e burnout. Então, lembrando, está relacionado a profissões que cuidam de outros, tá? E relacionado também a essa insatisfação com o ambiente de trabalho que não lhe deu recursos, né? Sobrecarregou de informações, de estresse. E aí, esse profissional não consegue, então, lidar com todas essas questões. Então, burnout, ele é uma característica do trabalho. Ninguém, né, que não trabalha, ok? Vai ter burnout, então. Vai ter o quê? Vai ter estresse, vai ter outra coisa, tá? Então, vai ter essas características aí, de apresentar sintomas físicos, psíquicos, comportamentais bem semelhantes ao estresse. Mas ele tem essa diferença, porque é um profissional que cuida do outro e é um profissional que começa a ver uma despersonalização, né? Ele começa a sentir, né, uma tristeza, né? Emoções aí de tipo, olha, não estou satisfeito no ambiente que eu estou trabalhando aí, cuidando dos outros por falta aí de uma série de recursos e tudo mais. E aí, há alguns anos, poucos anos, ou vou dizer assim, há uns cinco anos, começou algumas pessoas a observarem um esgotamento físico e mental no comportamento de mães, tá? E aí, começaram a comparar ao estresse, uma frustração, é isso mesmo. Um profissional, então, ele começa a ficar frustrado, é essa a palavra, ele sempre se frustrado. E, olha só, e começou a observar alguns comportamentos, né, na mãe, na mulher, na atividade de ser mãe, tá? E no homem também, na atividade parental, tá? Estou falando da mãe, por ser, em geral, na maioria das culturas, a principal cuidadora aí da casa, da criança e tudo mais, né? Mas pode ser no pai também, tá? Começaram a perceber uma certa semelhança com o burnout ocupacional. Por quê? A parentalidade, querendo ou não, é uma atividade. Mas é uma atividade não remunerada, tá? Mas é uma atividade, assim como você trabalhar, né? É uma atividade remunerada. Você ser pai e mãe também é um trabalho, também é uma atividade, só que não remunerada. Há uma certa idealização, né, das pessoas com a maternidade e paternidade. Então, né, uma vontade, ai, quando eu for pai, quando eu for mãe. Então, existe uma certa idealização, um certo desejo, uma certa realização de um sonho. E aí, quando acontece de verdade, no meio de vários eventos estressores, a pessoa se frustra. Começa a ver, então, uma frustração. Por quê? A parentalidade real não corresponde à idealizada. É uma sobrecarga de serviço, de trabalho, né? É uma sobrecarga, trabalho de maternar, de paternar, tá? Trabalho de parentalidade. Então, é uma sobrecarga que acontece aí, frustrando esses pais, frustrando essa mãe, esse pai, tá? E aí, então, eles começam a apresentar alguns sintomas, né, que vão diferir do estresse. Por quê? Quando uma pessoa, ela está estressada, ela vai apresentar a elevação do cortisol, e esse cortisol, né, o estresse parental, que a gente pode chamar de estresse parental, né, ele vai estar ligado a várias coisas na vida, né? Tá? Então, você vai ficar com raiva de ter que lavar a louça, vai ter que ficar com raiva de cuidar do bebê, vai ficar com raiva de ter que aturar o marido, vai ficar com raiva que a visita chegou, tá? Então, é meio que generalizado o estresse. Você fica irritada com sintomas de estresse, de forma generalizada. O que difere, então, o estresse parental do burnout parental? No burnout, o estresse está necessariamente ligado à parentalidade, à maternidade ou à paternidade. A irritação, né, o desespero, o estressor necessariamente é intrínseco à parentalidade. Você não fica nervoso quando chega uma visita, você não fica nervoso de ter que lavar uma louça, você não fica nervoso com um parceiro que não está ajudando em casa, mas o bebê começou a chorar, repia tudo, né, começa a dar uma sensação de, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Essa criança chorando de novo, né? Então, assim, é um estresse totalmente voltado para a atividade de parentalidade. E gera aquela frustração. Por quê? Porque era uma coisa que você queria muito, que você desejava muito, e quando veio, né, não corresponde à sua idealização, à fantasia. Deu para perceber, pessoal? E aí, por que eu coloquei essa provocação se ele existe mesmo? Porque ainda existe pouca ciência publicada sobre isso. Por enquanto, são algumas teorias, né, é uma nova classificação, porque começaram a perceber, né, olha, existe diferença entre estresse e burnout, né, apesar do burnout ser um estresse, né, de esgotamento físico e mental. Então, apesar disso, né, mas aí a gente começa a ligar, olha só, no burnout é só quem cuida. Parental cuida, né, burnout, a pessoa tem que querer fazer aquela profissão e se frustra. A maternidade e paternidade também, a pessoa queria e se frustra. Olha, no burnout também, lá do ocupacional, né, a pessoa, ela tem uma despersonalização, ela não consegue se reconhecer, né, nos seus comportamentos. Também acontece isso, né, então, assim, acabava que não encaixava estresse parental, o que ficaria mais próximo, de fato, é o burnout. Perceberam? Só que ainda falta muita pesquisa dentro e fora do Brasil sobre esse assunto. Então, é tudo muito novo ainda. Estou aqui passando uma informação para vocês que ainda não é consolidada dentro da ciência. Por isso, eu não posso afirmar para vocês que existe, né, o MAMI burnout. Então, por isso que a indagação, né, existe mesmo? Apesar da gente ter essas evidências, essas observações, e até pouquíssimos e raríssimos artigos científicos publicados, se eu não me engano, menos de 10 artigos publicados no mundo, tá, a respeito desse assunto, se eu não estiver enganada, são menos de 10 publicados no mundo. Então, apesar, né, ainda é tudo muito novo, não dá para afirmar, né, se isso realmente existe, né, se são formas da gente dar nomes às coisas. Mas começou a aumentar o número de pessoas interessadas, de pesquisadores interessados nessa área, o pessoal ainda não está publicando o artigo porque demora para o artigo ser publicado, tem gente fazendo mestrado, doutorado em cima disso. Então, tende a ser mais um transtorno mental perinatal que vai começar a surgir aí, tá? Assim como a gente já trabalha com ansiedade, estresse, depressão, psicose, toque, né, entre outras coisas, entre outros transtornos, há uma alta probabilidade do mommy burnout, ou burnout parental, como queiram chamar, tá, vá começar a ter maiores informações para que a gente possa entender mais a respeito dele. E é interessante, a grande necessidade, né, que também quero propor uma reflexão aqui, a grande necessidade que a gente tem de encaixar as pessoas, né, dentro de alguma caixa, né, então a pessoa tem que, não, é homem ou mulher, né, é branco ou é preto, é alto ou é baixo, né, é estresse ou é burnout, percebe? Então é muito mais uma necessidade de encaixar as pessoas e rotulá-las, né, do que, na verdade, né, realmente, é, tentar buscar aí outras formas, tá? Então, assim, é uma coisa para a gente pensar aí também, né, nesses transtornos mentais novos que vão existindo aí, que a gente precisa para rotular pessoas, tá? O tratamento, o cuidado vai ser dispendido, sim, para essas pessoas, elas vão precisar também de psicoterapia, com certeza, vão precisar aí de rede de apoio, tá? Mas são formas, né, que a gente tem para dar nome às coisas porque elas se diferem, elas não encaixam naquilo que já existia, por exemplo, estresse, e aí eu preciso criar um outro nome, burnout, para poder encaixar, enquadrar essa pessoa. É uma frustração entre filho idealizado e filho real ou tem a ver com não gostar do filho? É uma frustração entre filho idealizado e filho real, tá? Existe amor pelo filho, tá? Existe amor pelo filho, não é algo que não, que não, que tem a ver com não gostar do filho. A pessoa gosta, mas é uma frustração entre filho idealizado e não é o filho real, mas é a maternidade ou a parentalidade real. Não é necessariamente com o filho, tá? Então, não necessariamente é a criança, mas todas as atividades materna. Existe, inclusive, um filme que ajuda bem a entender, né, a frase que ele coloca, o título do filme é Amo meu filho, odeio a maternidade, tá? Então, amar o filho e odiar a maternidade é muito comum e é totalmente possível. E esse odiar a maternidade pode estar relacionada ao burnout, tá? As atividades, a atividade ocupacional, né, no caso aqui, a atividade de trabalho não remunerado que exaure a mulher, tá? Então, é essa atividade que desgasta ela ou ele e que vai caracterizar o burnout. A Luciana, então, como surgiu essa ideia sendo ele tão parecido com o estresse parental? A ideia surgiu justamente nessa necessidade de colocar as pessoas em caixas, né, de você nomear coisas para tudo. Então, na nossa sociedade, a gente precisa achar o que que é. a pessoa, ela não atendeu, né, os sintomas só para o estresse, né, então, a gente escolhe um outro nome, vê o que que já existe na literatura semelhante. Ah, o burnout é semelhante. Então, pronto. Burnout parental, tá? Então, você vê o que se parece e coloca outro nome. Eu acabei de explicar aqui qual é a diferença do estresse. Não sei se você chegou agora ou não, Luciana, mas eu acabei de dar uma aulinha aqui explicando a diferença. Então, existe uma diferença do estresse. E é exatamente por existir essa diferença do estresse é que vem essa necessidade de encaixotar a pessoa num outro nome, tá? Para conseguir separar o que que é, então, estresse e o que que é burnout parental. A Lídia, perfeito esse documentário, muito legal, né, Lídia? Vale a pena assistir, sim. Então, pessoal, o burnout parental, ele vai ter semelhanças muito, né, com estresse, como eu acabei de dizer aqui para vocês, mas também vai ter semelhanças com depressão, tá? Então, vai ter uma irritabilidade, choro frequente, então, ela vai ter, né, essas semelhanças. E aí, então, a gente vai precisar estar atento aí para essas características de despersonalização, né, para poder seguir aqui com entendimento. Outra coisa que dá pistas para a gente, né, de que esse burnout parental, ele não está ligado, né, à depressão pós-parto, é que a depressão pós-parto, ela tende a iniciar antes do sexto mês de vida do bebê, tá? Então, quando alguém tende, a pessoa pode apresentar depois, pode apresentar depois, mas tende, a grande maioria vai apresentar uma depressão pós-parto antes de completar os seis meses pós-parto, tá? Já o burnout, ele tende a acontecer 12 meses após o parto, tá? Então, olha só, 12 meses após o parto, então, ela vai entrando numa exaustão, aí, das atividades de trabalho enquanto mãe, atividade de trabalho enquanto pai, tá? Então, essa atividade de trabalho excessiva, né, que a pessoa vai acumulando ao longo de 12 meses, então, o burnout, ele tem essa característica que vai ser identificado, aí, geralmente, quando passa dos 12 meses do pós-parto. Ele está principalmente relacionado com os traços parentais e, em menor grau, aos fatores sociais e conjugais, tá? Então, olha só, uma depressão pós-parto, ela está ligada, por exemplo, a brigas conjugais, a baixa escolaridade, a baixa renda, a violência que a pessoa sofre, então, né, os sentimentos de depressão, eles vão estar muito mais ligados no pós-parto, né, a essas outras questões, então, o social, o conjugal, influencia numa depressão pós-parto, né? Diferente do burnout, porque o que vai caracterizar ele não é a relação conjugal, não é os eventos sociais, mas é necessariamente a ligação com a parentalidade, os traços de parentalidade, tá? Que vai estar aí, então, influenciando nesse adoecimento, no burnout. O burnout está ligado à atividade ocupacional, isso mesmo, ser mãe é uma atividade ocupacional não remunerada, tá? Ser pai também é uma atividade ocupacional não remunerada, tá? Não é registrado em carteira, essas coisas não recebe e para, mas é um trabalho muito exaustivo com carga horária de serviço muito maior, né? Porque não dá, né? Você tem os seus direitos trabalhistas lá de oito horas por dia, agora, ser pai e mãe, você não consegue ser oito horas por dia, né? Você tem que ser 24 horas por dia, você não tem férias, você não tem final de semana, você não tem licença, né? Então, é uma atividade muito mais intensiva. Em um estresse ocupacional, por exemplo, ou em um burnout ocupacional, a pessoa consegue resolver facilmente pedindo afastamento, licença e até demissão daquele espaço, tá? Então, a pessoa, ela consegue sair e aí a vida dela entra nos eixos, né? Porque o que adoecia ela era exercer aquela atividade. O que vai diferir do burnout parental. Os pais não vão poder pedir demissão do filho, tá? Alguns podem abandonar e tudo mais, isso pode acontecer, vir a acontecer, mas vai ser muito mais difícil, né? Você vai acabar ficando com aquela criança, com aquela atividade, e vai ser um peso psicológico, emocional que nós vamos precisar lidar enquanto profissionais da saúde, tá bom? Então, o humor depressivo não é generalizado, mas relacionado ao papel parental e as tarefas associadas à atividade parental, tá? Então, diferente da gente fazer uma avaliação de depressão pós-parto, que é chamado de depressão pós-parto porque aconteceu no pós-parto, mas os sintomas podem ter acontecido por conta de outras coisas não relacionadas diretamente ao exercício da parentalidade, diferente do burnout. Está relacionado diretamente à atividade parental e menos, tem menor influência aí de social, conjugal e outros fatores. Mães com burnout parental podem ter comorbidades de depressão, ansiedade e estresse. Então, além dela apresentar o burnout parental, ela também pode ser diagnosticada com alta ansiedade, com estresse e com depressão. Então, ter outras comorbidades, tá? Isso é possível também quando a gente aplica instrumentos que verificam isso, a gente identifica outras comorbidades por conta da primeira grande causa que seria, né, o burnout parental. O burnout parental é um contínuo entre ansiedade e depressão. O que é um contínuo? A pessoa, primeiro, começa a apresentar ansiedade. Aquela ansiedade não é tratada, ela se estende para uma depressão. Aquela depressão, ela acontece, não é tratada e ela se estende para um burnout. Tá bom? Então, é isso que quer dizer esse contínuo. Geralmente, a gente começa, né, com ansiedade, não recebe tratamento, não recebe ajuda, de repente, a gente começa a se ver com sintomas de depressão, não recebe ajuda, na hora que vê, estourou lá num burnout parental. Então, é diferente burnout parental de burnout profissional, tá? Então, assim, imaginem, né, um gráfico, tá? Em que o burnout parental está dentro de um círculo e desse círculo saindo algumas flechinhas, tá? Então, imaginem isso. Eu não tenho aqui um slide para mostrar para vocês, então, eu vou pedir para que vocês usem a imaginação de vocês. Então, a palavra burnout parental escrita dentro de um círculo e desse círculo saindo algumas flechinhas. Então, vamos falar o que está escrito em cada uma dessas flechinhas, tá? O burnout parental, então, ele vai causar exaustão exacerbada, tá? Então, não é só uma exaustão, mas ela é exacerbada. Não dá nem para dizer só exaustão. A exaustão, ela já é muito significativa, ela já é muito perigosa, tá? Pode aparecer durante a gestação? Olha, auxiliadora, a aula que eu estou dando aqui, existem menos de 10 artigos publicados no mundo sobre isso. É um assunto extremamente novo, tá? E eu não quero ser a primeira no mundo a falar, não, é. Então, assim, o que eu vou falar para você pode sim, pode ser que não, tá? A gente está aprendendo ainda sobre isso, ok? Não vou afirmar nada, porque os pesquisadores no mundo todo, menos de 10 publicaram sobre esse assunto, tá? Então, o que eles têm publicado é no pós-parto. Então, olha lá, exaustão exacerbada, perda na realização pessoal com a parentalidade, ou seja, idealizou muito aquela parentalidade e tem essa perda de identidade, essa despersonalização, tipo, olha, não era assim que eu tinha me imaginado como mãe, não é assim que eu tinha me imaginado como pai, tá? Então, tem essa despersonalização, há um esgotamento físico e mental, tá? No exercício da parentalidade, para outras coisas, eles não têm esse esgotamento físico e mental, tá? Chamou para conversar com amigos, para assistir uma televisão, para fazer outra coisa, o esgotamento não aparece, tá? Mas qualquer coisa relacionada à parentalidade não consegue se mover, não consegue agir, não consegue pensar, tá? Falta de energia e prazer no cuidado com os filhos. Então, ama os filhos, mas não tem prazer de cuidar deles, não se sente feliz com a maternidade, com a parentalidade, não consegue encontrar energia para maternar, para paternar. Começa a existir um distanciamento emocional do filho, tá? Então, começa essa doença, ela começa a provocar esse distanciamento emocional. A pessoa, muitas vezes, não está querendo se vincular ao bebê. Por mais que ame, fica uma bivalência bem grande. Eu amo, mas não quero, né? Sabe? É uma situação inexplicável. A pessoa não consegue colocar em palavras eu amo, mas não quero. É uma situação difícil, tá? Menor disponibilidade mental para se envolver nas atividades parental. Então, tem cada vez menos vontade mental de ocupar-se com as tarefas da parentalidade. Começa a ver esse distanciamento, né? Por conta da grande frustração. Queda na interação pais e filhos. Então, começa a ter pouca interação. Começa a ver uma queda. Lembrando que a maioria dos casos é depois dos 12 meses. Então, pode ser que tenha tido uma interação bem intensa lá nos primeiros meses. Uma afeição, um amor. Mas que foi se esgotando, se desgastando até entrar no burnout parental. E aí, a interação começa a cair, né? Sentimentos de incompetência com a parentalidade. Olha só, isso é uma característica interessante. Porque a pessoa perguntou lá, ah, é rejeição da criança? Não! A pessoa, ela começa a se sentir incompetente pra assumir maternidade e paternidade. Ele fala, meu Deus, essa criança precisa de mim, mas eu sou um incompetente nisso. Eu não consigo resolver isso. Assim como o médico lá, ele começa a se sentir incompetente porque tá faltando coisas pra ele lá salvar vidas, né? É a mesma coisa. Gostaria, mas não consegue nem olhar pra cara do paciente porque ele sabe que o paciente vai morrer, ele tá sofrendo com aquilo, ele sabe que o outro tá sofrendo, ele não consegue nem ter energia pra pensar o que ele vai fazer pra salvar a vida do cara. Então, a saída que ele vê é tipo, vou largar, vou vender coco na praia, não vou mais ser médico, não. Então, é a mesma coisa. Só que essa mãe, esse pai não consegue falar, vou largar e vou vender coco na praia, não. Vai ter que continuar com aquela criança, maternando e vai começar a encontrar essas dificuldades aí, tá? Então, é envolvido um sentimento de incompetência, não me sinto competente pra isso. Mães com burnout se sentem vergonha, medo, culpa, raiva e gera solidão. Todos os sentimentos de quem ama, todos os sentimentos de ambivalência, sentimentos de eu gostaria, mas não consigo. Eu quero, mas não posso. Gente, é a nossa mente que faz isso com a gente. Tá? A nossa, a, 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 a nossa estrutura psicológica que faz isso. Percebe? Então, assim, é, dá pra querer e não querer ao mesmo tempo? Dá pra querer e não querer ao mesmo tempo. e essa é uma doença, né, que vai ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E é por isso que vai gerar naquele sujeito vergonha, culpa, raiva, medo, sentimento de solidão. Vão existir riscos para desenvolver burnout parental? Pessoas. Então, quem tem mais chance de desenvolver burnout parental? Pais, então, né, pessoas, pais e mães, perfeccionistas nesse papel. então, eles são perfeccionistas, tem que ser o melhor, o melhor pai, a melhor mãe do mundo, né, é, perfeccionismo total, né, então, tipo assim, eu não posso errar no meu papel de pai e mãe. Quem, quem, quem tá mais tranquilo, tipo, ah, a gente acerta errando, né, a gente aprende com os erros, tem menos chance de desenvolver burnout parental. Aquela pessoa que não aceita isso, tem mais chances de desenvolver burnout parental. aquelas pessoas meticulosas, né, detalhistas, personalidade neurótica, né, nossa, será que eu fiz, será que eu não fiz? Nossa, eu tenho que fazer isso porque tá escrito, porque o médico mandou, porque o psicólogo falou, porque o, né, eu não sei quem, eu tenho que fazer, né, então, essa personalidade mais neurótica também, personalidades com dificuldades, ingerir emoções, aquelas pessoas que não conseguem, né, respirar pra gerir as suas emoções, analisar as suas emoções, não, tô muito irritada agora, eu vou ter que ir lá fora, respirar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Essas pessoas que não conseguem lidar com isso, elas tendem a ser mais propensas a desenvolver o burnout parental, né, e as que têm que lidar com outras atividades, né, laborais aí, domésticas também, tá, então, acaba sendo uma sobrecarga aí, e pode ser desenvolvido um burnout parental. Mas tem fator de proteção também? Tem fator de proteção também. Pessoas que têm uma estabilidade emocional, né, por mais que elas apresentem estresse e ansiedade, há uma probabilidade de parar aí, de não avançar pra um burnout parental, tá? Então, mesmo diante as situações adversas, mesmo diante as situações, né, novas, geradoras de ansiedade, geradoras de estresse, a pessoa, ela consegue, né, ter uma estabilidade emocional que vai dificultar que ela venha apresentar, então, o burnout parental. há pessoas que tenham uma personalidade mais agradável, sabe, de maior entendimento das coisas no mundo, que gostam de cooperação, né, que tenham cooperação dos filhos também, né, que o próprio filho coopere com as coisas, que tenha uma percepção boa da rede de apoio, que diga, nossa, eu tenho uma boa rede de apoio, não, o meu parceiro é, ó, a porreta, minha mãe, minha sogra, tem uma boa rede de apoio, eu tenho pessoas me apoiando, diminui as chances dessa pessoa apresentar burnout, do que aquela que mesmo que tenha, mas não percebe, não, não, em casa não dá certo, é tudo cair nas minhas costas, é tudo eu que tenho que fazer, quando ela não consegue perceber a rede de apoio, porque pode acontecer isso, aumentam as chances dela vir apresentar, né, o burnout, quando ela tem uma boa inteligência emocional, que é conseguir regular suas emoções, regular a emoção no outro, tá, e aquela pessoa que apresenta boas práticas parentais também, que ela exerce mais práticas positivas do que negativas, tende também a não apresentar, aí, então, sintomas de burnout parental, tá, alguns desfechos negativos que podem acontecer, para quem apresenta o burnout parental, problemas de sono, então, começa a apresentar insônia, dificuldades para dormir, então, vão aparecer problemas de sono, é, vai começar a acontecer brigas conjugal também, né, é, a pessoa não vai estar querendo nada ali, com a maternidade, e, e pode haver um desentendimento ali, né, o parceiro, a parceira falar, poxa, né, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, aí, a pessoa começa a olhar para aquilo, e fala assim, você não está me entendendo, eu estou pedindo socorro, você não está escutando o meu socorro, e aí começa a briga, né, há desentendimento conjugal, começa a ter ideação de fuga, o que é ideação de fuga? A pessoa começa a planejar, vou viajar e vou deixar todo mundo, né, vou arrumar minha mala, vou para casa de não sei quem, de uma amiga, e vou deixar, né, essa criança com o pai, ele que se vire, porque eu estou precisando, né, disso, então, a ideação de fuga, é um dos desfechos negativos, aí, para quem apresenta, o mommy burnout, também há pensamentos de suicídio, tá, então, elas podem ser tomadas por esse sentimento, porque é uma despersonalização, a maternidade real, não é igual à maternidade idealizada, ela se sente com culpa, ela se sente medo, ela se sente um fracasso, né, incompetente naquela, naquela atividade parental, e, o, a ideação suicida, pode acontecer também, tá bom, por conta desses, desses fatores todos, a mãe ou o pai, né, podem começar a ser negligentes com os filhos, então, negligente de escutar o choro, e deixar chorar, né, e isso, a criança pode estar chorando, porque está com fome, porque está com dor, então, aí, começa a gerar negligência, tá, por conta desse, desse burnout, e também, pode existir um aumento de violência com os filhos, como a irritabilidade, começa a ficar a flor da pele, né, o distanciamento afetivo, começa a tomar conta, essa pessoa, ela pode perder a cabeça, e bater, né, como se fosse uma forma de descarregar, toda a raiva, toda a angústia que está sentindo, já que é com a criança, e na atividade parental, pode aumentar a violência também, tá bom, pessoal? Então, assim, é um tema bem interessante, novo, recente, a gente já tem algumas informações sobre isso, e pode te ajudar aí também, se você tiver com algum cliente, paciente, né, que você começa a perceber, nossa, é um estresse muito forte, uma depressão diferente, tá muito ligada, né, ao exercício da parentalidade, pode ser, então, que é o burnout parental, né, que é essa nova nomenclatura que está se dando aí, para não ficar só com a nomenclatura, né, de depressão, de ansiedade, de estresse, então, assim, que ela vai se associar, né, às atividades, né, laborais, lá, ocupacional, e por isso, se toma emprestado esse termo que a gente usa lá na organizacional e saúde mental do trabalhador, né, para a trabalhadora mãe, para o trabalhador pai, porque é uma atividade ocupacional exaustiva demais, né, e que se não tiver recursos psicológicos, emocionais, sociais, rede de apoio, essas coisas todas, pode chegar ao nível da exaustão completa, né, pode chegar ao nível de perder toda a energia, porque chegou ao limite, né, chegou ao limite, tá bom? Então, espero que tenha sido útil para vocês, né, essa aula de hoje, né, essas características, que tenha feito sentido, que vocês tenham aprendido algo a mais aqui na aula de hoje, beijo no coração de todo mundo, tchau, tchau.